A atriz Fernanda Vasconcelos mostrou o bebê andando pela primeira vez. Olha que lindo! Ela e o ator Cássio Reis mostraram o primogênito, e por enquanto o único filho do casal, dando os primeiros passinhos. É um momento bastante especial para o Romeu, já que o pequeno completou um aninho agora na última semana. É inexplicável nosso amor por você. Faz um ano que a mamãe te vê crescer bem de pertinho. Em seu primeiro ano de vida te desejamos saúde, e que brinque bastante de ser feliz, Deus te abençoe, escreveram os papais artistas no aniversário do herdeiro. Lindo demais!